Muito bom dia a todos e no ouvir. Bom dia, gente. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje nessa sala tão importante, tão especial do Teatro Municipal. A gente vai começar o nosso evento aqui presencialmente, mas nós estamos ao vivo agora no canal do YouTube do Teatro Municipal, no canal do YouTube da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, também nas redes sociais. Então, quero dar um bom dia para você que está aí acompanhando a gente online, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, por você ter parado um tempinho para participar desse momento com a gente. Meu nome é André Lemos, eu trabalho na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e eu vou começar o nosso evento de hoje. Nessa manhã, teremos a palestra com o tema Análise Técnica das Obras do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Um Novo Olhar. A equipe do Laboratório de Instrumentação e Simulação Computacional do Campos Paracambi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, apresentará a análise de uma pintura de Eliseu Risponte, artista ítalo brasileiro. A obra faz parte do acervo do teatro e a experiência faz parte do projeto do Laboratório Móvel do IFRJ, que faz análises físico-química de obras de arte para preservação do patrimônio cultural. A realização é fruto de parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com o apoio do Museu da Imagem e do Som. Dentro da programação do dia, teremos a assinatura do termo de intenção de cooperação técnica entre o IFRJ e a Fundação Teatro Municipal e será realizada uma visita guiada pelas dependências do teatro no turno da tarde para o público inscrito nesta atividade. Agora vou dar início, convidando as pessoas e abrindo a nossa mesa de convidados. Para iniciar esse evento, convidamos para compor a mesa solene, a excelentíssima senhora a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Daniele Barros. Convido também o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, professor Rafael Barreto Almada. E, claro, agora para compor o final da nossa mesa de abertura, a presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino. Bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Então, você que está em casa agora, continue acompanhando com a gente. Para dar as boas-vindas e iniciar a abertura do evento, convidamos a presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino. Olá, bom dia a todos. É ótimo sempre ver a casa cheia, né? E, principalmente, quando a gente trata de um assunto que não é tão constante dentro da Fundação Teatro Municipal, que a gente gostaria, principalmente, estou vendo ali as funcionárias do SEDOC, do nosso Centro de Documentação, aqui presentes, né? Deveria ser tão mais discutido. O Teatro Municipal, apesar de ser um teatro, e, portanto, um espaço público que sedia às artes clássicas, ligadas à música, ao canto coral e à dança, possui um acervo grande, de quase 180 mil itens, ligados ao teatro. Então, a gente tem, desde os projetos que deram origem à construção do nosso prédio histórico, até os estudos do nosso pano de boca, que é uma das cinco maiores obras que a gente tem pelo mundo aí, feitas pelo Eliseu Visconde, Alegoria e as Artes, e outros quadros, também, do Eliseu Visconde, que, quando vocês fizerem a visita guiada, vocês vão ver que dão origem a tantas coisas belas desse espaço. É um imenso prazer, então, por meio da SESEC, da Superintendência de Museus, e já fica aqui o meu agradecimento a ambos, com apoio, também, do MIS, recebeu o IFRJ para nos auxiliar na conservação dessas obras e desse material e apoiar o trabalho técnico que é desenvolvido dentro do teatro. Eu, particularmente, ainda fico mais feliz porque a minha área de origem, eu sou historiadora, faço mestrado em museologia, então, para mim, isso é fantástico. Quando chegou a proposta, a gente se sentiu muito honrado de poder ter esse trabalho sendo desenvolvido porque a gente entende a importância da preservação das nossas obras e entende também que isso é um primeiro passo para estimular outras instituições a também realizarem cada vez mais uma política de conservação preventiva e de gestão dos seus assíduos. Então, não quero falar muito, mas demonstro aqui meu agradecimento e espero que esse projeto ainda colha, seja longo e colha bons frutos. Agora vamos passar a palavra ao reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professor Rafael Barreto Almada. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui ao lado da secretária, da nossa presidente da Fundação Teatro Municipal, da importância de estar nesse espaço. O Teatro Municipal é uma referência e cada vez mais um espaço que a gente vê o quanto ele é importante visitar, conhecer o Teatro Municipal. A gente tem um programa no Instituto que se chama Extensão Cultural. Em parceria com a Secretaria de Estado e a Municipal, a gente faz distribuição de ingressos para a formação de plateia. E a gente, eu lembro quando eu era pró-reitor de extensão, em 2012 a 2014, de 2011 a 2014, a gente teve ações aqui no Teatro Municipal e, pela primeira vez, estudantes da Baixada Fluminense, de regiões que têm pouco acesso, entravam no teatro pela primeira vez. Então, cada vez mais, a gente vê a importância do teatro ser um espaço de democratização, do conhecimento, da vivência, seja na arte, nas suas mais diferentes possibilidades. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, para quem não conhece claramente, é o antigo Escola Técnica Federal de Química, CEPET de Química, e que, desde 2008, se transformou em Instituto Federal do Rio de Janeiro, com suas 15 unidades espalhadas pela Baixada Fluminense, Sul Fluminense e Metropolitana. A gente tem em torno de 16 mil estudantes nesses 16 campos, em 15 cidades, e a gente desenvolve um trabalho desde a formação inicial e continuada, da qualificação profissional, do curso de curta duração, até o doutorado. E, essa semana, com muito orgulho, a gente teve a defesa da primeira tese do doutorado profissional nosso, que aconteceu ontem, 100% nosso, porque a gente tem um doutorado que é o em rede, então, a gente teve o primeiro também do doutorado em rede, na área de segurança alimentar, mas a gente também teve ontem, a defesa do nosso primeiro doutorado profissional, que foi criado em 2008, na nossa gestão, então, a gente fica muito feliz de perceber que a gente conseguiu atingir. Obrigado, muito forte. A gente fica feliz, porque o Instituto é isso, ele é verticalização de ensino. É o estudante poder entrar lá para um curso inicial e sair doutor, e por essa descentralização nas cidades, ele permite com que você possa ter pouco êxodo de saída para a capital e você poder, no interior do Estado, fazer a sua formação. Então, a gente fica muito feliz. E uma das coisas que a gente muito inveja é ensino, pesquisa e extensão. Essa tríade que a universidade sabe fazer muito bem, o Instituto cada vez mais fortalece. Então, a extensão tem um papel estratégico, que a gente tem feito com diversas prefeituras, secretarias, porque a gente entende que o Instituto, quando se torna Instituto, ele se tornou multi e interdisciplinar. A gente deixou de ser só uma escola de química para ser uma escola de formação na área de arte, na área de produção cultural, na área de logística, na área de química, na área de meio ambiente. Então, hoje a gente forma homens, mulheres, jovens e adultos nesse Estado com muito orgulho e que têm a possibilidade de fazer pesquisa e extensão. Esse produto que a gente apresenta hoje, essa ação desse projeto, ele é a caracterização da pesquisa e da extensão no mesmo projeto. Desenvolvido pelos nossos professores, professor Renato, professor Walter, professor André, quem mais? Que eu esqueço, o Ronaldo, Douglas, delicado, nosso aluno, Matheus, e o Miguel do Cefete, que também desenvolve o projeto. E esse projeto, ele é tão interessante porque ele nasce numa construção da pesquisa no campus Paracambi, que quem tem a oportunidade de conhecer o campus Paracambi, ele é um campus belíssimo, construído numa antiga fábrica de tecidos, que se transformou numa fábrica do conhecimento. E lá naquele laboratório, a gente começou com um projeto, desenvolvendo, os nossos professores se capacitando, fizeram mestrado, doutorado, na área, e foi aperfeiçoando esse laboratório. Hoje, a gente conseguiu, a partir do incentivo do Fundo de Direito Difuso, do Ministério da Justiça, e também da FAPERJ, uma linha específica que a gente precisa parabenizar, de química forense, que foi desenvolvida dentro da FAPERJ, que permitiu que a gente criasse investimentos para conseguir fazer essa ação acontecer. O Fundo de Direito Difuso permitiu que a gente construísse o que vocês vão ver aqui hoje, que é o Laboratório Móvel. A gente, a maior dificuldade de trabalhar na análise de obras de artes é que você tirar a obra de arte do espaço e ir para o campus é quase que inviável. Então, é um esquema tão caro que se torna inviável. Então, você ter um Laboratório Móvel onde a gente possa ir para os museus, isso potencializa a ação, seja na possibilidade de identificação de restauro, seja na possibilidade de identificar a veracidade. Então, é o Instituto Federal do Rio de Janeiro e aí sou o caminho dessa voz. A gente tem muito orgulho desse projeto envolvido pelos nossos professores. Eu faço questão de estar em todas as atividades, porque também de formação, sou químico, e também sou presidente do Conselho Regional de Química aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, é a essência do que a química é. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, o que tem a ver química com arte? É isso que a gente vai apresentar. A química, as análises físico-químicas, elas vão permitir que o restauro possa conhecer melhor os elementos químicos presentes naquela obra, o período que foi utilizado aquele material. e aí você tem um mapeamento incrível que te permite fazer um restauro de qualidade e garantir a veracidade dessas obras. Então, é isso que a gente está falando, um projeto de pesquisa e de extensão que tem aplicação direta na sociedade. Muitos de vocês aqui escritos com certeza trabalham, atuam ou querem se aperfeiçoar nessa área e conhecer essa técnica, conhecer essa ação do Instituto vai permitir que vocês possam também desenvolver essa área de restauro ou de veracidade das obras com melhor qualidade. O Instituto Federal do Rio de Janeiro está à disposição para novas parcerias. A gente tem convênio com o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, onde a gente desenvolve análises de várias obras. Desenvolvemos parceria com o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Também desenvolvemos obras específicas que o Renato vai falar mais para frente. Eu não quero dar o spoiler aqui do que a gente vai apresentar, mas para vocês verem que é um projeto tão interessante que a gente não tem como não se envolver, conhecer e querer saber mais. E a gente tem muito orgulho desse projeto porque eu acho que é uma essência, sim, o que o conhecimento, o que as universidades e os institutos federais, o que a educação contribui para a arte, para a cultura e para todas as áreas do conhecimento. Queria também reforçar aqui um destaque, a Pró-Reitoria de Extensão, e a minha Pró-Reitoria de Extensão aqui é a Ana Luíza, que tem uma relação muito forte também com o teatro, que já trabalhou várias vezes aqui. Desenvolve na Pró-Reitoria de Extensão, a gente tem um olhar, e aí pela formação também da Ana, por ser alguém do teatro, por ser uma profissional da produção cultural, ela faz uma extensão que tem esse olhar para a área cultural. Então, a gente tem desenvolvido, fortalecido a extensão cultural, esse projeto de formação de plateia, e a gente tem criado outras ações com prefeituras e, inclusive, a consolidação do convênio que a gente vai assinar hoje, que tem objetivos muito amplos relacionados à possibilidade de a gente ter os nossos estudantes da produção cultural atuando em equipamentos culturais do Estado. A gente pode ter a análise da obra de arte, o acervo de outras estruturas dentro do governo do Estado. Isso para a gente é muito prazeroso, porque eu acho que é assim que a gente mostra que a pesquisa aplicada tem resultado e contribui. A universidade contribuindo com a sociedade. Queria agradecer a todos os envolvidos, vocês que vieram participar também, que estão assistindo a gente, toda a estrutura e as equipes da Secretaria, do Teatro Municipal, do Museu da Imagem do Som, do IFRJ, toda a minha equipe que está aqui, que conseguiu que a gente pudesse ter esse evento. Eu quase não ia estar aqui, porque eu tinha uma viagem, mas ainda bem que mudou a agenda e me permitiu ter a oportunidade de estar aqui com vocês e aprender um pouquinho mais com vocês e cada vez mais divulgar o IFRJ. Então, espero que vocês conheçam, que vocês possam pensar novas ideias, que vocês divulguem essa ação do IFRJ, para que a gente cada vez mais possa contribuir da forma que a gente sabe fazer, com ensino, com pesquisa e com extensão. Então, obrigado, bom dia, um ótimo evento aí para todos vocês. Agora, vamos passar a palavra para a nossa Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniela Barros. Olá, bom dia. Bom dia, Clara. Bom dia, Rafael. Bom estar aqui com vocês, ao lado de vocês, ombriando com vocês essa manhã quente, mas essa manhã muito especial. Quero, em nome da Secretaria de Cultura, dizer para vocês que não é esse jeito que a gente recebe as pessoas aqui no teatro. Infelizmente, de segunda para terça, a gente teve um problema no nosso sistema de ar-condicionado. Já estamos em reparo, a firma já está cuidando do reparo. Quem sabe até o final dessa reunião a gente vai estar com esse ambiente mais geladinho. mas a gente, de fato, por toda necessidade da gente preservar a nossa obra de arte, da gente não ter que deslocar seguro, a gente resolveu manter o evento aqui mesmo sobre essas condições. Estávamos ali ainda na entrada pensando em outras movimentações, mas que não seria possível por conta de todo esse aparato que o evento precisa. Mas a gente está muito feliz o bom é que todo mundo sente a mesma coisa. Então, a gente... Alguns sentem mais. Mas a gente está muito feliz de estar aqui nessa manhã. A gente acredita que esses encontros são divisores de água, especialmente para quem cuida de obra de arte, para quem cuida de memória, para quem cuida de museologia. Muito bom quando a gente percebe que os nossos parceiros, os institutos, a academia têm tido esse olhar no sentido de associarem tecnologia, de associarem pesquisa para justamente o melhoramento das nossas ações. A arte precisa disso, a cultura precisa disso. Estou feliz porque essa iniciativa nasceu de um encontro que a gente fez lá atrás para uma primeira amostra desse potente laboratório. A gente pensou, vamos fazer isso juntos, vamos chamar mais gente para ver, vamos mostrar o que a universidade tem feito, o quanto essa tecnologia e o quanto essa iniciativa está a serviço das pessoas, está a serviço do Brasil como um todo, mas especialmente por conta do instituto estar aqui do estado do Rio de Janeiro. e aí nós conseguimos chamar o Teatro Municipal, nós conseguimos chamar o Museu da Imagem de Som, nós conseguimos chamar a nossa superintendência de museus e aí junto com a equipe do IFE todo mundo colocou a mão na massa e a gente não está falando só para esse auditório, a gente está falando para as pessoas também que estão fora dessa capital, desse eixo capital, região metropolitana, mas que estão tendo a oportunidade por conta dessa transmissão que muitas das vezes no conforto do seu município, da sua residência ou da Secretaria de Cultura que está assediada, está podendo também participar desse encontro e isso a pandemia nos ensinou. Dá para a gente falar com mais gente utilizando também a tecnologia para isso. Estou feliz com esse movimento especialmente porque ele é fruto dessa teia de integração que eu penso que não trará somente esse nível de resultado positivo. eu acho que é fortalecer esse ecossistema saudável é tudo que o Estado do Rio de Janeiro precisa. Então, quando a gente consegue ter tanta gente que representa instituições importantes do Estado do Rio de Janeiro sentado junto e fazendo junto isso aqui é um aceno do quanto a gente ainda pode produzir coisa boa. A gente tem lá, Clara, e aí você sabe disso, uma equipe que cuida da museologia no Estado do Rio de Janeiro dentro da Secretaria de Cultura que é muito aguerrida dessa causa. E aí eu não posso deixar de sinalizar que eu estou aqui com a Luciene que é a superintendente de museus, a Ingrid. Eu acho, daqui com essa luz, eu acho que eu vi o Romulo por aí, não está? Ah, tá. Não. Tá, Maria Helena. Se tiver mais alguém vai me falando, porque daqui em cima a gente... Então, assim, eu estou com a equipe de museus aqui, estou com a Gabi, que já foi da nossa equipe, hoje é responsável lá pela parte de museologia do MIS, mas também estou com o Vinícius, que está fazendo a transmissão. Então, assim, muito bom ver o quanto as pessoas estão se encontrando e o quanto esse encontro tem sido propositivo, intencional e tem trazido coisas boas exatamente para a sociedade. Quero me colocar à sua disposição, Rafael. Quero dizer que a Ana Luíza eu conheci lá atrás porque ela saiu da prefeitura do Rio e eu entrei no lugar dela. E aí abracei as pessoas que eram as pessoas da equipe dela naquele momento. Hoje ela foi abraçada pela equipe do Teatro Municipal, por conta de que ela já passou por aqui. E a Secretaria de Cultura, nós somos muito da porta de saída do curso de produção cultural, que é um curso que a gente tem uma admiração gigantesca por conta da qualidade de profissionais que vocês estão formando. Então, quando chega lá na Secretaria de Cultura, alguém para ser um parecerista de uma comissão, alguém para cuidar da formação de plateia, a nossa superintendente de artes, foi alguém que a Ana Luíza me deu de presente. Da Inara, vem comigo lá desde aquele momento. E quando a gente vê lá no currículo que passou pelo IFE, assim, o nosso coração fica muito mais tranquilo, a gente fica muito mais animado para a contratação, especialmente porque o IFE também tem sido esse espaço democrático de estar em lugares que são estratégicos para o estado do Rio de Janeiro, como a sede que vocês têm na Baixada Fluminense, lá naquele eixo Nova Iguaçu-Belfo Rojo. E o quanto a gente sabe que por trás desses palcos, nos bastidores e nas coxias, muito da mão de obra vem exatamente da Baixada Fluminense. E aí eu quero terminar minha fala dizendo que a gente tem feito um esforço gigantesco justamente para que esse espaço do teatro possa ser esse lugar da democratização de acesso, possa ser esse lugar do compartilhamento de iniciativas que falem da arte, quanto também essa arte não for essa arte clássica. Na sexta-feira passada, nós estávamos aqui com o nosso coração repleto de alegria, porque depois de 113 anos, nós ouvimos uma companhia de dança dizer que pela primeira vez uma companhia de dança da Baixada estava pisando no Teatro Municipal para dançar no Teatro Municipal. Graças a Deus que naquela noite estava geladinho, porque essa casa estava lotada, abarrotada de gente. E sábado também tivemos lotação máxima. E nós fizemos um edital de ocupação do Teatro Municipal, que passa pela ocupação desse espaço, mas também passa pela ocupação do nosso Boulevard. E a mesma coisa que nós ouvimos dessa companhia de dança da Baixada Fluminense, que nunca tinha pisado aqui, nós ouvimos também de uma orquestra de meninos da cidade conservatória, os harmônicos conservatórios, que vieram lá do município de Valença cantar aqui no Boulevard, e nós vimos meninas e meninos bem pequenininhos, chorando, porque tinham ido a primeira vez ao Mectônio, mas também tinham cantado a primeira vez no Teatro Municipal, e as meninas dizendo esse é o dia mais importante da minha vida. e as meninas diziam isso nos abraçando, piquititinho, nos abraçando exatamente por ter vivido essa experiência. Então, essa aqui é a casa, de fato, é a casa da música clássica, é a casa do balé, é a casa das expressões mais eruditas, do canto coral, mas essa aqui é a casa do povo, e ela não pode perder essa essência. Essa aqui é a casa das artes, e essa aqui é a casa da cultura. E eu fico com o trecho de uma música que diz que a arte, o artista, que a cultura, deve ir aonde o povo está. E a gente está fazendo um pouco isso acontecer, lutando para fazer isso acontecer, de vez em quando quebrando umas barreiras, vencendo alguns preconceitos, mas reafirmando o nosso espírito público exatamente para esse lugar. Então, essa é mais uma manhã da gente exatamente andar nessa convergência, trazendo pessoas aqui para dentro que talvez nunca tenham entrado aqui, ou que estão entrando aqui não para assistir um espetáculo, mas para participar de um movimento de contribuição para a sociedade, e essa casa precisa ter exatamente esse braço acolhedor para todas essas iniciativas. É assim que a gente faz a gestão da cultura, é assim que a gente faz a gestão do teatro municipal, e é assim que eu tenho certeza, por tudo que eu tenho visto, que o IFE também tem feito a gestão do conhecimento produzido lá, e é nesse caminho que a gente vai colocar o estado do Rio de Janeiro no lugar que ele nunca deixou, deveria ter deixado de ocupar. Muito obrigada, gente. Que bacana, né? Grande demais ouvir isso. Nesse momento, o Instituto Federal do Rio de Janeiro e a Fundação Teatro Municipal vão assinar um termo de intenção de cooperação técnica para a realização de ações futuras. Então, convida as autoridades aí na mesa para a assinatura. e a gente vai colocar a mesa aqui no lugar para que vocês que estão acompanhando ao vivo pela internet possam ver esse momento e participem desse ato junto conosco. Uma salva de palmas para o senhor. Obrigada. Você que está acompanhando aí pela internet o termo de intenção de cooperação técnica para a realização de ações futuras está sendo assinado agora. Obrigada. Isso aqui, gente, vai beneficiar não só o Teatro Municipal, o RISP, mas também todos os museus do termo que estão dentro do nosso sistema, o sistema de museus. Então, assim, isso aqui não é uma mera formalização, é o início de um acordo que se estenderá para todos os museus do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente está. Todos eles devem dentro. Especialmente na... por relação ao laboratório que é o nosso... É uma dessa manhã, não é, Rafael? Confira, hein, Rafael? Pode ser, sim. Vamos juntar agora para fazer aquela foto oficial. e daqui a pouquinho vamos dar início a nossa palestra do dia desta manhã. É, isso. Legal. Vem, bota a mão aqui. Deixa eu chamar a Ana. Ana, vem também. Vem, Ana. Eu acho que a Ana nem vai querer voltar para o Rio depois que ela vem aqui do teatro. Eu não posso, eu sou do... O ícone prestado. Eu quero ter a confusão aqui, tá vendo? Aqui, Ana. Obrigado. Podemos aplaudir esse momento. Com certeza, é muito, muito especial. E vocês que estão aqui presentes e quem está assistindo pela internet, com certeza, são testemunhas desse acordo bacana que está acontecendo. Eu queria agradecer a presença de todos. Professores, equipe oficial, porque eu sei que daqui a pouquinho algumas autoridades vão ter alguns compromissos. Então, antes disso, vamos fazer a foto oficial com todo mundo. se puder tirar a mesa também, né? tem que pegar um pesado. vamos lá, que vai ser presentado. Isso. Obrigado. É isso. Muito obrigado. Me dispenso e agradeço a presença de vocês que falaram aqui agora com a gente na mesa especial. E agora, você que está assistindo pela internet, você que está aqui sentado presencialmente, agora teremos a palestra Análise Técnica das Obras do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Um Novo Olhar. A palestra será ministrada pelos professores do campus Paracambi do IFNJ. Os professores, eles vão analisar uma pintura de Eliseu Visponte que faz parte do acervo do Teatro Municipal. Informamos que as perguntas serão respondidas no final da palestra, tá bom? Então, quem tiver que fazer alguma pergunta, os professores vão abrir. Agora, eu vou apresentar para vocês, os professores, para quem ainda não conhece e para quem está assistindo através da nossa live, da nossa transmissão, para quem está aqui também. O professor Renato Pereira de Freitas possui graduação em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado em Engenharia Nuclear pela COPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor de Física do Ensino Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Realizou o estágio de pós-doutorado no Laboratório Móvel de Bens Culturais do Instituto de Tecnologia Molecular do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália na Universidade de Perugia, trabalhando em projetos associados à análise de obras de artes em situ pela técnica de macro-escaneamento por fluorescência de raio-x com bolsa CAPES. Atualmente, é membro permanente do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física Polo Volta Redonda, bolsista jovem cientista do nosso Estado da FAPERG e coordenador do Laboratório Móvel do IFRJ, aplicado ao patrimônio histórico-cultural. Palmas para o nosso professor. Agora eu vou apresentar para vocês o professor Walter de Souza Félix. Possui graduação em Química, bacharel e licenciatura pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia Nuclear pela COPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pesquisador do Laboratório de Instrumentação e Simulação Computacional Científicas Aplicadas e professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Engenharia Nuclear com ênfase em aplicações dos raios-x, espectroscopia Raman e FTIR no estudo de artefatos cerâmicos e de pinturas. Esses dois aí, hein? Vou sair pesado de tanta informação e conhecimento. Com a palavra os professores Renato Freitas e Walter Félix. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação desse público. Eu sei que pensando transmitindo na internet, então, o potencial de alcance que essa informação tem é significativo. E quando a gente fala de análise de patrimônio cultural, é importante a gente pensar que é um ramo da ciência, um ramo de trabalho que envolve tanto o setor tecnológico, envolve áreas como física, química, engenharia e arte, museologia. Então, é um ramo muito multidisciplinar. Então, quando a gente pensa na atuação desse campo, a gente junta diversos setores do conhecimento para poder pensar em fazer trabalhos associado, por exemplo, à investigação científica de obras de arte. Então, eu acho interessante essa ação porque ela tem o potencial exatamente de ser propagada para diferentes pessoas, diferentes áreas de conhecimento que vão ter acesso às informações que vão ser ditas aqui e, enfim, criar um link com suas possíveis áreas de atuação. Bom, uma coisa que, antes de eu começar, a gente começar a falar um pouco sobre o trabalho em si, eu queria, primeiramente, agradecer essa oportunidade. Eu não posso deixar de agradecer o magnífico, o reitor, que, na verdade, ele é um membro do Laboratório Móvel. Ele não gosta de falar isso, mas ele hoje é um membro atuante do Laboratório Móvel. Ele trabalha fazendo análise e fazendo uma parte muito importante do projeto, fazendo a divulgação. Então, a gente não pode deixar aqui de agradecer, Rafael, sinceramente. Você sabe que eu sempre te agradeço, mas em público. Palmas para ele, gente. Ele é um entusiasta desse trabalho. Eu lembro que, quando a gente nem tinha a estrutura do equipamento, ele já era entusiasta. A gente nem tinha infraestrutura, né, Rafael? E você já estava ali pensando, não, vamos fazer o convênio com o Ipam. Eu falava, como a gente não tem infraestrutura, nem dá para pensar nisso. Mas ele é um grande entusiasta. Queria agradecer também as projeitorias do Instituto Federal. Não posso deixar de agradecer a Secretaria de Estado. Tantas pessoas que tem, a gente precisa agradecer para poder fazer esse trabalho acontecer. Mas também agradecer a equipe do Teatro Municipal, o setor, por exemplo, lá da conservação, olha a Laura, vocês trabalham? Setor de conservação do Teatro Municipal, que eu tive contato mais com a Laura, que teve sempre solicita, passando as informações que a gente precisa, porque o trabalho é isso. O trabalho que a gente realiza é um trabalho multidisciplinar. Então, a gente precisa, acima de tudo, trocar informação. A gente precisa estar constantemente conversando. Se não for essa conversa, o trabalho ali não ocorre. Então, é fundamental essa troca de informação. Você quer falar alguma coisa, Valter? Complementando? Deixa o Valter falar alguma coisa. Vamos começar, então? Bom, eu vou começar a falar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolveu aqui no Teatro Municipal. Mas também, antes de entrar especificamente nos resultados do trabalho, eu vou falar um pouco sobre o que a gente vem fazendo como laboratório móvel, da onde veio essa ideia do laboratório móvel. Então, antes, eu vou dar uma visão sobre a potencialidade do que essas análises científicas podem auxiliar o trabalho de conservadores, de restauradores, do exame forense de obras de arte, que hoje é um ponto muito forte que a gente tem atuado no nosso laboratório. A gente hoje tem uma parceria com o Instituto de Criminalística, Carlos Ebole, da Polícia Civil. E eu posso dizer de forma ousada e alegre ao mesmo tempo que é a única polícia científica no Brasil hoje que tem uma linha de ação específica para poder realizar exames forense em obras de arte. Então, eu vou fazer um apanhado um pouco sobre o que a gente vem fazendo no laboratório. Bom, vamos lá. Pode passar aí o slide. Uma coisa importante da gente falar acerca do nosso laboratório móvel, desse nosso projeto, é que a gente não iniciou isso do dia para a noite. A gente não acordou uma bela manhã e decidiu assim, vamos fazer o laboratório móvel, mas na verdade o Rafael, o Magnífico, ele tinha comentado aqui que essa ideia do laboratório móvel surgiu de uma louca jornada que a gente tem no campo de pesquisa de patrimônio cultural. Desde 2011, o grupo do Instituto Federal, esse grupo nosso do LISCOMP, vem atuando de forma sistemática, se atualizando, publicando artigos, uma coisa importante que a gente vem fazendo é formando também jovens pesquisadores para atuar nesse ramo. E o Instituto Federal, ele tem uma marca que eu acho muito interessante para o desenvolvimento de pesquisa, porque é a possibilidade que a gente tem de pegar um aluno já no ensino médio e acompanhar ele do ensino médio até o doutorado, até a pós-graduação, no mesmo tema de pesquisa. Isso faz com que o aluno ele saia um expert nessa área, ele desenvolva plenamente a habilidade dessa área e hoje, após 10 anos já atuando nesse campo lá no laboratório, lá no Instituto Federal Campos Paracambi, a gente já tem alunos que começaram com a gente fazer uma iniciação científica no ensino médio e hoje já estão fazendo pós-doutorado nessa área, para você ter ideia, hoje são profissionais, a gente acompanhou todo o percurso dele, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, e hoje eles estão com a gente, por exemplo, fazendo trabalhos em parceria já nível de estágio pós-doutoral. e é interessante quando a gente para para pensar, que você pega um aluno do ensino médio, é interessante como eles conseguem ter um rendimento significativo com as atividades que a gente propõe. Então, esse projeto do Laboratório Móvel, ele não começou nesse último ano, nesses últimos dois anos, mas é um fruto de um trabalho que a gente desenvolveu ao longo já de 11 anos que a gente vem desenvolvendo. Pode passar as fotos? Pode passar. Aqui são algumas coisas que a gente já vem fazendo, algumas imagens de trabalhos que a gente vem desenvolvendo, a gente trabalhou no Museu Casa Guiá, teve um período que a gente teve a experiência na Europa, no Laboratório Móvel Europeu, que inclusive isso também foi um ponto muito forte para esse projeto hoje estar alcançando esses níveis de resultado. Pode passar. Bom, atualmente a gente está tendo uma demanda, a gente está à disposição da rede dos museus do Ibram, mas a gente deixa aberto para qualquer instituição que queira chamar o Laboratório Móvel para fazer uma análise no seu acervo. Então, como é que a gente funciona? A gente tem uma série de instrumentos portáteis, entre eles o equipamento de macro mapeamento, esse é o equipamento hoje que todo mundo quer uma análise dele, a verdade é essa, normalmente os museus têm chamado a gente mais focado nas análises dessas técnicas de imagem, mas a gente tem uma série de equipamentos portáteis onde a gente leva tudo até o museu e faz a análise com esses equipamentos. Então, atualmente, a gente tem um convênio com o Ibram onde a gente atende os museus do Ibram de todo o Brasil, não é somente do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, a gente atende o Museu Minas Gerais, São Paulo, tem calendário para atender o Museu em Santa Catarina. Pode passar. Isso aí foi uma ação que a gente fez no MASC, no ano passado, que foi um dos trabalhos bem ricos, foi um trabalho que a gente conseguiu atingir excelentes resultados em termos científicos, em termos de até mesmo de consolidação do projeto. E agora a gente vem... Retorna lá para o próximo slide, por favor? A gente vem agora também numa campanha de fazer análises no Museu do Rio de Janeiro. Essa foto aqui foi a última campanha que a gente fez de análise no Museu Nacional de Belas Artes. Pode passar. Bom, assim, só para vocês terem ideia de onde surgiu essa ideia do laboratório móvel, vamos dizer, não surgiu do dia para a noite. A gente já vem um tempo, o Rafael já comentou algumas coisas aqui, porque é muito difícil você pensar em levar uma obra de arte do museu até o laboratório, envolve uma série de coisas, de seguro, mas eu vou apresentar alguns estudos de caso, especificamente esse que eu vou apresentar agora, antes de chegar ao resultado da análise, onde vou mostrar para vocês efetivamente a necessidade da gente ter esse projeto do laboratório móvel. bom, isso aí é uma tela onde a gente fez análise em 2016, não é, Walter? 2016? É, é uma tela de um colecionador, ele estava em dúvida acerca da autenticidade dessa tela, né, e ele, como é uma tela de um colecionador privado, ele tem oportunidade de transladar ao laboratório, se ele quiser. E aí, por que que essa tela era interessante? Pode passar aí, por gentileza. Essa tela, ela apresenta aqui para a gente, né, uma numeração 165, 165 aqui do lado, ela está meia apagada, mas ela tem uma numeração aqui 165 da possível data que essa tela foi produzida. Essa tela, possivelmente, podia ser do século XVII e se fosse, de fato, uma tela desse período, poderia ter algum valor de forma significativa. Bom, e aí, as análises, o colecionador, ele cedeu a tela para a gente, deixou no nosso laboratório durante algum tempo e falou, vocês podem estudar. A gente não tinha ainda a infraestrutura do laboratório móvel, para vocês terem ideia. E aí, quando a gente começou a estudar, pode passar aí. Fizemos uma análise de mapeamento elementar e eu já vou começar a falar sobre a técnica de mapeamento. O que que essa técnica de mapeamento, ela faz? ela vai fazer uma radiografia dos elementos químicos que estão presentes em cada pigmento. Cada pigmento tem uma composição química e a partir desses elementos, a gente consegue fazer uma radiografia de como esses pigmentos estão distribuídos. É exatamente isso que a gente faz. Então, ou seja, é uma radiografia de forma, assim, se a gente fosse comparar, é como se fosse uma radiografia para o corpo humano. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Você tem uma radiografia onde você vai ver os elementos químicos. Como a diferença é que, através do sistema de mapeamento, a gente consegue fazer a radiografia de diferentes elementos químicos. Então, por exemplo, a gente tem uma radiografia do chumbo, a gente tem uma radiografia do cálcio. E aí, quando a gente olha um pouco a história da arte, a composição de pigmentos históricos, e aí que entra essa coisa de você ter essa multidisciplinaridade, esse cruzamento de informação de diferentes áreas, porque você precisa ter o conhecimento mínimo dessas áreas para exatamente começar a interpretar o resultado. Então, assim, quando aparece uma imagem do chumbo, e aí a gente olha ali, a imagem do chumbo, ela é uma imagem que ela toma toda a tela. Quando a gente toma, a gente olha que o chumbo, ele está presente efetivamente em toda a tela. O que isso significa para a gente? Significa que o chumbo, ele está presente em toda a tela, e aí quando a gente vai discutir um pouco acerca da composição de obra de arte, é conhecido que materiais à base de chumbo foram utilizados como camada de preparação. Então, a gente sabe que o pigmento, por exemplo, branco de chumbo, ele foi utilizado como camada de preparação, e por isso, normalmente, numa tela posterior ao século XX, porque depois o chumbo começou a ser substituído por outros materiais como zinco, cálcio. Possivelmente, numa tela anterior ao século XX, a imagem do chumbo vai aparecer em toda a tela, exatamente o que acontece nessa tela aqui. Isso é o esperado quando a gente pega uma tela anterior ao século XX, e aí já é um dos padrões para a gente verificar a autenticidade de obra de arte, essa imagem do chumbo vai estar exatamente espalhada em toda a tela. E quando a gente pegou e fez a análise dessa tela, a gente viu exatamente que o chumbo aparece em toda a tela. Bom, isso é um ponto positivo, a gente olha assim, a suspeita era que a tela foi o século XVII. Aí a gente vê que aparece a imagem do cálcio, a imagem do cálcio toma proporção também em pontos específicos da tela, né? Então, assim, não é algo também de se assustar. Então, assim, olhando essas duas imagens, a gente poderia dizer assim, olha, possivelmente essa tela aí ela é anterior ao século XX, ela pode ser realmente ali do século XVII. Pode passar para o próximo slide. O problema começou aqui. Quando a gente fez a análise, levantou os mapas elementares, as radiografias de outros elementos, os mapas elementares de outros elementos, a gente vê que o elemento à base de zinco e ferro tomam também toda a tela. E aí quem estuda um pouco de história da arte sabe que materiais à base de zinco só foram começados a serem utilizados durante o século XX. E aí a questão é o seguinte, quando a gente olha essa imagem, a gente vê efetivamente que o zinco não está em regiões pontuais da tela, como acontece aqui nesse quadro. Quando a gente olha nessa obra de arte aqui, a gente vai ver pelos resultados que o zinco estão em regiões pontuais e aí a gente consegue dizer que o zinco na verdade não é do processo criativo da tela, mas sim do processo de intervenção que a tela sofreu posteriormente. Não é esse caso, porque o zinco está em tudo, assim como o ferro. O ferro é um pigmento ali, aquele pigmento escuro, que ele tem uma concentração, é chamado magnetito, é um pigmento também que ele não foi muito utilizado anteriormente ao século XX. Então, esses dois pigmentos aí tornaram uma problemática para a gente, porque são pigmentos anacrônicos com o período de criação da obra e eles não são pigmentos, eles não foram aplicados com o intuito de intervenção na obra de arte, mas sim com o intuito do processo de criação da obra de arte. Bom, pode passar. o interessante dessa análise, enfim, o resumo dessa análise é que essa tela possivelmente não é do século XVII, mas o interessante dessa análise que eu queria falar para vocês, eu queria mostrar para vocês um pouco o que está por trás dessa análise. Essa tela era de um colecionador privado e ela chegou para a gente lá no campus Paracambia, esse aqui é o nosso instituto, a base do laboratório móvel, a fábrica e é um thread histórico como o Rafael falou e essa tela para realizar esses exames de mapeamento a gente não tinha o macro mapeamento na época, a gente não tinha, isso aí foi feito no final de 2017, a gente não tinha o sistema ainda em posse e o único lugar que a gente poderia fazer essa análise no Brasil seria nesse famoso laboratório chamado Laboratório de Luz Cíncrono que hoje é conhecido como Sirius, é um laboratório de alta tecnologia ele recebe pesquisadores e a gente fez essa viagem com esse quadro eu, o professor Walter e o Marcelo e passamos fizemos essa viagem de 440 quilômetros transladando esse quadro e aí só abrindo aqui um parêntese imagina se essa tela de fato fosse verdadeira imagina a gente transladar uma tela fazer uma viagem com uma tela a operação de complexidade que isso iria abranger imagina a gente tirar por exemplo essa tela daqui e fazer essa viagem passar pela linha vermelha Dutra tudo isso com essa tela teria que ter uma operação de alta complexidade para a gente levar essa tela para esse laboratório pode passar a próxima e a gente levou essa tela para o laboratório ficamos 5 dias trabalhando lá 24 horas por dia 24 horas por dia em torno de revezamento vejam bem que a instrumentação que tem ali o setup para fazer esse experimento ele é bem complexo pode passar logo depois a gente retiramos algumas micro amostras também dessa obra de arte que isso é um outro ponto que a gente tem que comentar que a gente opera a gente dá preferência por operar por análise não invasiva análises não invasivas ou seja análises que você não precisa retirar nenhuma micro amostra da tela fazer nenhum dano possível mas devido ali a condição do experimento a gente necessitava retirar algumas micro amostras e agora recentemente a gente retornou a esse laboratório em São Paulo o Sirius que inaugurou agora para realizar análise dessas micro amostras um dos objetivos foi esse então olha a complexidade imagine trazer isso tudo aqui para fora do laboratório ou a gente não tem essa hipótese a gente tem que levar a tela até aí bom então resumo da história se a gente deseja reproduzir analisar mais obras de arte com essa técnica de mapeamento e a gente viu que essa técnica ela tem um potencial muito grande para fazer análise de obras de arte tanto no processo ela vai dar informações tanto no processo de conservação restauro exame florence de obra de arte o interessante é o que? é que a gente tem um equipamento portátil que permita a gente transladar esse equipamento até onde a obra de arte está e é exatamente isso que a gente está fazendo esse equipamento aqui que a gente hoje tem como infraestrutura o sistema de mapeamento elementar ele reproduz esse tipo de experimento aqui ele reproduz faz essa reprodução com a vantagem que a gente consegue transladar esse equipamento até onde a obra de arte está pode passar bom e aí como eu falei é interessante que muitas pessoas perguntam para a gente quando a gente fala laboratório móvel onde é que entra esse laboratório móvel ele entra dentro de um carro entra dentro de uma van a gente tem uma van para transportar o laboratório móvel os equipamentos essa é a foto do nosso campus lá onde fica a base do laboratório móvel quem quiser ir lá conhecer as portas estão abertas ok pode passar uma coisa que eu acho importante reforçar é que a proposta do laboratório móvel ela não começou do dia para a noite como eu disse foi uma longa jornada de experiências uma das coisas que a gente decidiu fazer foi se aperfeiçoar inclusive em grupos que já tem expertise nesse tipo de análise e aí eu passei um período fazendo um estágio pós-doutoral no grupo do laboratório móvel italiano onde a gente teve acesso a todas essas tecnologias então isso é importante também dizer que a gente hoje tem uma expertise a gente viu na prática como um grupo consolidado funciona fazendo esse tipo de análise então a ideia exatamente a gente mantém cooperações com esse grupo a gente troca constantes informações com eles porque isso é uma coisa importante de estar sempre cambiando informação exatamente até para entender surgiu uma nova tecnologia como é que a gente agora procede se a gente tiver que fazer novos treinamentos também que são uma coisa importante a gente tem esse suporte então além do mapeamento isso é importante dizer como a professora falou a gente não tem só os sistemas de mapeamento a gente tem uma série de equipamentos nesse laboratório móvel inclusive esse equipamento que está na análise da tela do grito do famoso padre do Edvard de Mano a gente tem exatamente os mesmos praticamente quase os mesmos equipamentos que o laboratório móvel da Itália tem pode passar bom e aí a gente chega aqui exatamente aonde assim 80% das pessoas hoje que procuram a gente estão curiosos é sobre análise de mapeamento elementar a gente já viu que o mapeamento elementar é uma técnica que permite a gente fazer uma radiografia de como os pigmentos estão distribuídos tudo bem bom e rapidamente eu vou mostrar algumas aplicações só para consolidar essa ideia e finalizando com o que a gente viu aqui como resultado dessa tela então esse é o nosso equipamento é um equipamento bem moderno que a gente tem atualmente é importante frisar que o equipamento ele não faz análise sozinha a gente precisa depois que os dados chegam até a gente interpretar isso então é um outro campo também dominar como interpretar como reproduzir esses dados pode passar bom e aí olha só só para entender um pouco o potencial dessas análises eu vou aqui passar um exemplo aonde as análises elas servem exatamente para dar informações acerca do histórico de conservação da obra porque isso é uma dificuldade que a gente tem visto entre os nossos parceiros dos museus é que eles não tem uma ficha acerca do processo de conservação das obras então com essa técnica a gente consegue dizer se essa obra já passou por uma intervenção por exemplo a gente consegue dizer olha essa obra passou por uma intervenção não consigo dizer o período tal mas a gente consegue dizer se já passou aonde está essa intervenção o estado de conservação inclusive do suporte a gente consegue falar acerca disso exatamente pode passar e aí olha só olha que interessante essa tela foi um projeto que a gente uma campanha de análise que a gente fez no museu nacional de belas artes a tela do Firmino Monteiro e isso aqui é a imagem do pigmento a base de ferro tudo bem não é assim para a pessoa que é da área de arte sabe que pigmentos a base de ferro foram extensivamente utilizados mas o que chama atenção nessa imagem é o seguinte pode passar quando a gente olha essa tela é interessante quando a gente olha essa tela de perto tem algumas informações que já estão completamente perdidas elas foram apagadas quando a gente olha e compara esse ponto aqui que está com essa área achurada e o outro ali a gente vê exatamente que tem informações ali que você não vê visualmente e aí com essa técnica do mapeamento a gente consegue recuperar a informação que está ali então você consegue exatamente ver e aí tem um processo talvez seja um verniz ali que causou um processo de degradação escureceu a tela então você consegue ter um norte agora do que você precisa recuperar nessa tela então uma das coisas que a técnica faz é apontar para você tem informações ocultas aí na tela se tem então ela vai mostrar pode passar essa imagem do mercúrio de um pigmento chamado vermelhão provavelmente pode passar essa imagem do chumbo e aí como eu estava falando o chumbo foi utilizado como camada de preparação e aí eu vou mostrar uma coisa que é interessante pode passar para o próximo essa imagem do cálcio pode passar para o próximo avançando dá mais um clique quando a gente compara as imagens do chumbo e do cálcio olha que interessante que ocorre aqui agora o chumbo está na camada de preparação e o cálcio e ali na imagem do chumbo parece até um queijo parece aquele queijo assim furado uns furos e o que esses furos indicam para a gente ali que ali já não tem mais o pigmento à base de chumbo houve uma perda ali daqueles pigmentos à base de chumbo e aí o que foi realizado um processo de intervenção com material à base de cálcio e você consegue ver exatamente que aonde não tem chumbo é onde o cálcio vai o que? colar então a gente consegue levantar esse perfil do histórico de intervenção que essa tela sofreu pode passar mais uma aí bom um outro exemplo já estou indo para a análise dessa tela mas um outro exemplo que a gente pode dar e é um grande potencial que esse equipamento tem é para realizar análise forense de obra de arte porque se a gente consegue levantar informações que estão apagadas se tiver uma pintura subjacente por exemplo a gente vai ver se tiver alguma marca que foi apagada alguma tela que foi redesenhada a gente vai ver então essa tela por exemplo ela tem uma assinatura que está apagada ela foi riscada a assinatura e quando a gente faz análise de mapeamento a gente levanta novamente a assinatura que estava ali pode passar aqui é o exemplo que eu estava falando você tem uma tela por exemplo essa é uma tela que o grupo lá da Itália trabalhou e é onde você tinha uma pintura subjacente embaixo dessa tela ou seja embaixo daquela tela ali do Van Gogh que é uma famosa obra de arte deles quando eles fizeram o exame de mapeamento eles acharam uma outra obra de arte do Van Gogh embaixo dela então o potencial o potencial que essa técnica tem de revelar informações ocultas dá uma alta aplicabilidade para ela no exame forense de obra de arte porque se tiver alguma coisa que foi apagada foi rasurada ou se tiver uma pintura subjacente a gente vai levantar através da técnica pode passar e aí aqui no Rio de Janeiro a gente hoje tem uma parceria com o Instituto de Criminalística aportado por um projeto Faberge que a gente tem hoje e os peritos do Instituto de Criminalística do ICCA hoje a perita doutora Cláudia Regine está aí a gente tem feito um trabalho em parceria com eles e esse trabalho em parceria não é só fazer análise com eles não é só fazer análises para eles mas o que a gente tem feito na verdade é uma capacitação desse corpo de peritos exatamente para que eles tenham habilidades de fazer essas análises de forma depois já sozinho tenham autonomia para fazer essa análise então a gente também tem um processo de transferência de conhecimento e tecnologia e esses peritos estão desenvolvendo muito bem esse trabalho eu posso falar de forma assim bem alegre contente a gente vê um fruto de um trabalho já pegamos casos inclusive a partir depois desse treinamento posterior aonde já está efetivamente já sendo solucionado casos que envolvem crimes com obras de arte no Rio de Janeiro a gente pode falar que é a única polícia científica né Cláudia do Brasil hoje que faz esse tipo de trabalho são pessoas altamente sérias que estão fazendo esse trabalho pessoas que vêm se qualificando constantemente tem sido um grande prazer trabalhar com eles pode passar aí tem alguns casos que estão em estudo mas aí foi uma das análises que a gente estava fazendo com um grupo de peritos pode passar e esse é o último estudo de casa antes de entrar aqui na obra então a gente pode fazer o exame forense o exame de conservação e uma coisa que a gente pode fazer que a gente já começou a fazer com o laboratório móvel aqui no Brasil né é importante dizer que a gente do laboratório móvel devido ao período da pandemia né a gente acabou atrasando algumas atividades que a gente tinha mas uma coisa que a gente pode fazer é exatamente investigar porque uma obra de arte está descolorindo e a investigação disso te dá ideias de como fazer o processo de exposição da obra de arte qual é a condição ambiental que você tem que ter para expor uma obra de arte através dessas análises a gente pode fazer isso e isso exatamente foi o problema que o quadro grito estava passando essa reportagem foi eu que dei para a Folha de São Paulo na época que tinha uma das cores do quadro que estava apagando olha o que estava acontecendo pode passar foi o artigo científico que saiu os resultados pode passar mas aqui o que estava acontecendo esse quadro ele tem um pigmento chamado amarelo de cadmo e esse amarelo estava se tornando branco e aí a ideia é a seguinte por que esse amarelo se torna branco e a gente tem interesse de entender por que esse amarelo se torna branco porque uma vez que você entende por que um pigmento está mudando de cor você consegue criar mecanismos para frenar esse processo e aí quando a gente faz a análise de mapeamento pode passar a gente vê que essa tela tem um pigmento chamado amarelo de cadmo e esse pigmento amarelo de cadmo ele quando entra em contato com materiais a base de cloro e catimusfera de oxigênio ele produz dois outros subprodutos um é o cloreto de cadmo e o outro é o sulfato de cadmo que é um pigmento branco sulfato de cadmo e a ideia é o seguinte por que que essa reação está acontecendo essa reação de transformação ocorre especificamente em ambientes com umidade superior era 45% então se você tem essa informação você consegue exatamente direcionar qual é a melhor condição de expor a tua obra de arte então uma das propostas do nosso trabalho a gente já vem produzindo e aqui no Brasil é um ambiente extremamente fértil para esse tipo de pesquisa porque se a gente para para pensar aqui pelo menos no Rio de Janeiro posso dizer que mais 50% dos museus tem muito museu próximo a região de mar a gente tem um campo de pesquisa vasto a gente pode ter casos vastos para poder fazer esse tipo de estudo e entender porque que nossos pigmentos estão degradando além disso é interessante porque sendo um país tropical as condições climáticas e ambientais são totalmente diferentes do padrão europeu tem isso então a gente quando a gente começar a fazer esse tipo de estudo de caso aqui com certeza os protocolos vão ser diferentes isso é importante a gente entender porque muito dos protocolos que a gente utiliza de exposição pelo menos conversando com o pessoal de museu muitos dos protocolos que a gente usa são padrões europeus cadê os nossos padrões às vezes para levantar esses padrões de como a gente vai expor a obra a gente precisa desse tipo de estudo para entender melhor o que vai acontecer e aí finalizando aqui o que a gente tem para poder mostrar a gente começou a análise dessa tela do Eliseu Bisconte que começou porque assim a gente começou a gente tem duas semanas e ainda a gente sabe que necessita de muito mais estudos para a gente entender algumas coisas que estão acontecendo com a tela levantar mais problemáticas mas eu vou mostrar alguns resultados parciais que a gente obteve o resultado dessa tela pode passar bom como eu estava falando que eu venho falando ao longo da apresentação a gente achou uma imagem do chumbo do pigmento à base de chumbo e isso é uma coisa boa porque assim era esperado efetivamente essa tela anterior ao século XX essa tela é do início do século XX 1907 é esperado a gente ter uma camada de preparação à base de chumbo então você vê uma coisa que assim eu até estava discutindo ontem com a equipe do acervo é que pela imagem do chumbo você vê efetivamente que essa tela está bem consolidada você não vê muitos pontos ali de dano estrutural você vê poucos buracos ali na imagem do chumbo então isso mostra que é uma tela que está em bom estado de conservação e aí você tem uma outra imagem que é acerca do pigmento à base de mercúrio é um pigmento vermelho vermelhão e você vê que esse vermelho está ao longo presente ao longo de toda a tela em alguns pontos específicos nesses anjinhos que a gente viu e uma coisa que eu estava pensando aqui também é que você começa a estudar um pouco o processo criativo de como o Eliseu fez isso porque aí depende de onde tua mente alcança isso até onde tua mente consegue alcançar esse tipo de análise mas é interessante você ver que as pinceladas dele estão bem diluídas o pigmento ali está bem diluído você vê que é uma coisa que ele fez exatamente com pouco material e aí é um caso já se estudar se isso era o padrão do processo criativo dele a gente tem hoje já resultados que estão em fase de interpretação de outras obras do Eliseu Bisponte que a gente fez análise aqui no Museu Nacional de Belas Artes então é algo a se estudar se realmente ele utilizava pouco material uma coisa que eu estava anotando é que para voltar a imagem da tela dele uma coisa que a gente estava discutindo agora pela manhã aqui inclusive é que a gente não obteve uma imagem específica desses anjos aqui voando um pigmento que desse a imagem específica desse pigmento desses anjos aqui a gente não tem um elemento um pigmento que deu isso e aí a gente estava discutindo que me parece que ele aplicou uma reserva de chumbo para poder fazer esse processo de criação o que seria essa reserva ele deixou ele pintou a tela com um pigmento branco de chumbo e ele veio fazendo o contorno dos anjos então aquele branco que a gente vê ali é o branco de chumbo esse branco aqui do corpo das pessoas é efetivamente um branco de chumbo pode passar lá que eu estava falando não tem uma imagem específica desses anjos pode passar para o próximo bom o outro resultado que a gente tem mais uma vez a gente tem a imagem do cromo que é um pigmento verde e do cobalto que é o azul que aparece nessa região aqui o cromo e o cobalto aparece nessa região e aí mais uma vez chama a atenção que o material está bem diluído você vê que é um padrão de como ele utilizou esses pigmentos não tem uma espessura muito grande e é interessante como ele usou a camada do branco de chumbo para poder fazer a composição da obra dele então a gente tem dois pigmentos ali um verde a base de cromo o outro a base de cobalto que seria o azul cobalto pode passar bom e aqui a gente tem dois outros pigmentos o pigmento a base de cobre e o pigmento a base de zinco e aí ontem eu fiquei quando eu olhei essa imagem eu apresentei para o pessoal do acervo eu fiquei discutindo o que seria essa tonalidade aqui a tonalidade marrom dourada e aonde o cobre a imagem do pigmento a base de cobre toma toda essa tonalidade o que seria isso? eu fiquei quebrando a cabeça porque normalmente pigmento a base de cobre ou ele é azul ou ele é verde é uma laquita ou azulita mas aí a gente olhando e uma coisa que a gente pode fazer como eu estava falando é que a gente tem um trabalho de aquisição de dados mas tem um trabalho para você saber como trabalhar com esses dados e aí uma coisa que a gente pode fazer é correlacionar imagens o que é correlacionar imagens? eu tenho a imagem do cobre e eu tenho a imagem do zinco vamos ver quando eu correlacionar essas imagens o que vai acontecer? e aí a gente fez esse estudo ontem olha o que aconteceu pode passar quando correlacionamos a imagem do cobre e do zinco o que acontece é que essa região aqui elas estão correlacionadas é um pouco aqui de matemática básica aquela função de primeiro grau então elas estão correlacionadas e o que que isso significa? que existem regiões onde o cobre e o zinco estão juntos e não é um junto separado é um junto intencional no processo de criação da obra ele usou o cobre e o zinco junto e quando a gente verifica que região é essa é exatamente essa região dourada aqui da obra aonde tem o cobre e o zinco junto e aí quem conhece um pouco de química sabe que cobre e zinco junto é o latão é um pigmento inclusive eu descobri ontem que tinha esse pigmento chamado latão eu nunca tinha visto uma coisa pelo menos para mim inédita mas existe esse pigmento e aí uma coisa interessante que você pode ver é que tem um zinco que não está correlacionado com o cobre com a imagem do cobre aonde está esse zinco que não tem correlação com a imagem do cobre exatamente aqui em cima nessa região aqui de cima o que isso significa para a gente esse zinco não correlacionado ele já é do processo de intervenção da obra a obra sofreu alguma intervenção e a gente consegue afirmar que esse zinco é exatamente de alguma intervenção que a obra sofreu como é que eu tenho certeza disso veja bem que o zinco aparece em alguns pontos aqui bem específicos inclusive está vendo essa cor aí violeta ela aparece em alguns pontos específicos aonde a gente tem que o zinco foi do processo de intervenção da obra pode passar então a gente vê também outras imagens que aonde indicam processos de intervenção dessa tela a gente tem ali a imagem do ferro do titânio que estão em pontos isolados da tela a gente vê exatamente quando a imagem aparece em pontos isolados é porque ela não foi utilizada no processo de criação da tela mas ela foi utilizada em alguma intervenção pontual é bem bacana especificamente essa aqui quando você chega ali do lado da tela próxima tela você consegue ver né Laura a gente viu ontem isso pode passar bom quais as conclusões parciais desse estudo a tela está em um bom estado de conservação isso a gente pode garantir então precisa correr aí para fazer nada com a tela a gente tem essa preocupação né a gente viu que a tela tem pigmentos como azul cobalto verde cromo branco de fundo pigmentos a base de zinco e cobre a tela indica que ela sofreu intervenções pontuais isso é muito relevante para o estudo que a gente faz e creio também para a história da arte por que que é importante a gente saber se a gente está analisando uma tela com muito ou pouca intervenção eu vou te falar se a gente quer fazer o exame forense de uma tela a gente precisa comparar a tela suspeita com uma tela autêntica do mesmo período do pintor para a gente saber exatamente se os pigmentos são iguais por exemplo essa informação que a tela está diluída que ele usou as telas diluídas se isso for um padrão do pintor e a gente pegar uma tela suspeita e ver que não tem isso a gente já vai descartar que não é uma tela autêntica do Eliseu então assim essas informações vão contribuindo para o exame forense entender como ele produzia as telas é extremamente importante e foi até interessante isso eu me recordei agora me parece que tem alguma tem alguma não sei se é uma associação que faz esse tipo de análise de telas suspeitas que faz como é que eu vou dizer a autenticação de telas do Eliseu então vamos supor que eles queiram fazer esse estudo via isso é extremamente relevante você ter as informações do processo criativo quais são os pigmentos de fato que Eliseu utilizava porque é o seguinte uma coisa que a gente nota fazendo esse tipo de análise é que o pintor ele escolhe uma paleta de pigmentos ao longo de uma fase dele ele vai aplicando em tudo ele vai aplicando na maior parte das obras atualmente os pintores mais contemporâneos e modernos eles mudam constantemente isso mas os pintores antigos eles não variavam tanto até mesmo porque o acesso ao material é mais difícil então a gente ter a certeza que teve intervenções pontuais é exatamente para a gente entender que a gente não está vendo uma obra que foi totalmente mexida mas a gente está vendo uma obra autêntica mesmo que o Eliseu conduziu a gente dali tem como estudar o processo de criação o material dele e assumir que isso é um padrão e por que que isso é relevante volta a dizer muito dos padrões que a gente utiliza no ramo de análise no ramo de museus para poder fazer essas comparações são padrões europeus precisamos construir os padrões brasileiros canso de falar acerca disso nas apresentações que eu estou então a gente tendo certeza que a tela sofreu intervenções pontuais os resultados dali são os padrões para a gente agora uma coisa que é importante a gente dizer é que a tela ela tem uma carga de pigmentos orgânicos a gente suspeita que o corpo desses anjos são reserva de chumbo mas também tem uma suspeita que esse corpo ali seria também pigmentos orgânicos e isso requer outras análises para poder aprofundar porque isso é importante que nem sempre uma análise vai resolver tudo pode passar bom como o Rafael o Magnífico estava falando a gente hoje é um laboratório que está tem um acordo de cooperação com o Instituto Brasileiro de Museus então a gente tem uma agenda específica hoje com os museus do Ibram onde a gente atende os museus do Ibram que tem acervo de pintura no Brasil todo a gente já atendeu do Ibram o Museu de Belas Artes a pandemia prejudicou um pouco essa agenda mas a gente tem uma agenda de atender os seguintes museus ali do Ibram ao longo desse ano de 2022 o Museu da República o Histórico Nacional o Museu da Inconfidência em Minas Gerais o Museu Vitor Meirelles em Santa Catarina e o Lazar Segal a gente viaja o Brasil todo fazendo análise então os museus que caso você esteja assistindo inclusive de outro estado e tem interesse a gente tem essa possibilidade é só fazer um contato para a gente entender como isso faria para levar esse laboratório em outros locais a gente já atendeu essas instituições o MASP o Museu Nacional de Belas Artes o Museu Casa Guignar em Ouro Preto o Teatro Municipal e estamos fazendo um trabalho de parceria com o Instituto de Criminalística onde a gente atende com um fluxo mais contínuo mas em pouco tempo eu tenho certeza que eles vão estar fazendo isso de forma autônoma pode passar e aqui são os desafios que a gente tem para o Laboratório Móvel é importante falar que esse projeto do Laboratório Móvel ele como eu disse a gente vem de um longo histórico para poder consolidar esse projeto o projeto mesmo fazendo análise a gente que a gente foi contemplado com o fomento do fundo de FUS em 2018 2019 2019 que a gente comprou os equipamentos montamos o laboratório e aí logo quando a gente comprou os equipamentos começou a pandemia a gente tinha uma agenda em 2020 e 2021 lotada com os museus do Ibram e logo em 2020 começa a pandemia então a gente não teve um tempo para começar a fazer análise a gente não fez análise em 2020 e 2021 a gente começou a fazer análise de 2021 do mês de 2021 para cá então a gente tem hoje a gente pode dizer que operando 100% com o Laboratório a gente tem um ano mais ou menos e quais são os desafios que a gente já vê para o futuro para consolidar para continuar consolidando nesse laboratório para avançar com esse laboratório uma coisa que a gente percebe quando a gente vai até de acordo com as visitas que a gente fez nos museus é a necessidade da gente fazer capacitações com a equipe técnica dos museus para que eles possam de forma mais sistemática utilizar os resultados dessas análises isso é importante porque uma tecnologia como essa poucas pessoas tiveram conhecimento acesso aéreo então é importante a gente dar uma capacitação para entender o que ela pode fazer e esses encontros que a gente estamos fazendo agora é importante para isso então a gente precisa pensar inclusive nos acordos de cooperação que a gente tem de colocar uma forma de realizar capacitações para que isso possa ser feito onde a equipe técnica do museu tenha adquirir essa habilidade de interpretar de forma mais sistemática esses resultados a gente teve uma experiência muito boa com os peritos do Instituto de Criminalística onde a gente fez um curso de capacitação com eles e muito pouco tempo eles estavam assim interpretando muito bem os resultados conseguem caminhar com grande fluidez é lógico que necessita de um tempo de prática para poder fazer certas coisas mas é um pontapé inicial para continuar o trabalho um outro desafio que a gente já está assalando é como a gente viu aqui a gente não consegue por essa técnica investigar pigmentos orgânicos e aí o que seria o desejo de todos ter uma técnica semelhante a essa que faça o que? orgânicos isso é um desejo da grande maioria pelo menos nos museus que a gente foi eu queria ver orgânico uma coisa que o pessoal quer muito ver rascunho de tela a lápis todo mundo quer ver isso e assim é importante a gente falar que a gente está investindo basicamente toda a parte do nosso laboratório de aquisições de instrumentos em técnicas que vão gerar imagens atualmente a gente está trabalhando nesse conceito a gente quer trabalhar com técnicas que gerem imagens como resultado por quê? porque a imagem é mais fácil de interpretar essa é a realidade a gente poderia fazer análises pontuais a gente tem equipamentos para isso mas quando a gente apresenta as vezes o resultado dos espectros dos gráficos eles não são tão atrativos quanto as imagens então a gente vai estar investindo numa tecnologia que vai gerar uma imagem da distribuição dos pigmentos orgânicos a gente já adquiriu essa tecnologia ela está para chegar então talvez o teatro municipal seja o primeiro que a gente vai utilizar então a gente já está investindo nisso e um outro desafio que a gente tem visto muitos parceiros nossos desejariam ter um equipamento desse por exemplo a gente vê que operar o equipamento não é tão complexo a parte na verdade desafio às vezes é reconstruir as imagens fazer o tratamento de dados mas a gente tem visto a necessidade de dominar a construção dessa tecnologia a gente começou um projeto com fomento Faperge hoje o projeto já tem o conceito dele finalizado já tem os equipamentos base as peças bases para montagem do sistema a gente tem uma equipe de mais de 15 pessoas envolvidas nesse processo né Marcelo que está construindo esse equipamento inclusive pessoas de outros estados estão envolvidas nisso então assim a gente hoje está querendo também aprender como desenvolver uma tecnologia dessa esse é o nosso desafio porque se a gente ganhar autonomia para desenvolver isso a gente consegue reduzir os custos de produção de uma máquina dessa além disso a gente consegue fazer inovações de acordo com as necessidades que a gente quer pode passar bom aí estão os nossos financiadores que a gente tem hoje e a FRJ tem sido um grande apoiador do nosso trabalho inclusive com investimentos o fundo difuso que a gente investiu um montante significativo para poder fazer a aquisição dos instrumentos a FAPERG e também o CNPq que a gente tem algumas bolsas de projetos pequenos de menores vultos é onde a gente capta os nossos recursos vou deixar minha palavra por aqui queria agradecer mais uma vez o público queria agradecer mais uma vez a equipe técnica do museu a equipe técnica do laboratório móvel e o Vitor não posso deixar de agradecer mais uma vez bom gente é isso muito obrigado aos professores tudo bem pode deixar aqui pode deixar aqui a gente vai encerrar esse momento mais uma vez uma salva de palmas para eles para vocês também que estão aqui desde cedo com a gente muito obrigado pela presença eu quero agora falar com o pessoal que está aí assistindo online essa palestra tão incrível com esse conteúdo com tantas autoridades vindo falar no início esse link ele vai ficar salvo se você quiser ver novamente a palestra ou compartilhar com seus amigos com seus colegas esse link vai ficar salvo para você acompanhar tá bom? muito obrigado por você ter participado dessa transmissão ao vivo com a gente muito obrigado mais uma vez a todos aqui presentes e a gente encerra por aqui obrigado e bom dia a todos encerrou? você pode ao vivo gente é uma coisa tem que falar mais alguma coisa?